E aí, a internet É uma capa com a engrenagem Um metro que tem que parar? É Isso aqui, deve que um dia até o metrô não anda É até o congestionamento do metrô Não é apenas a gente dói que você fica aqui Acelera, para, acelera Pisa na engrenagem, acelera Nossa, o metrô passando Rapaz, um pouquinho que eu olhei para o lado aqui É, velho, está aí andando Já estou olhando de olho e estiver nessa caminhoneta atrás Ele está andando Olha, bota o campo e abre a caminhoneta O confortivo que era para rodar a semana A gente gasta todinho só aqui É Você já pensou que vai poder matar a ambulância aqui agora? Rapaz, tinha que passar no canteiro Tinha que arrumar um carro voador, não é? É Olha Mas você imagina se os caras da sete não tem um lá, pelo menos uma logística aí funcionando Hã? O gatinho arranca da atenda dele É É O rádio entrou, caralho, barato Não Acabei perdendo o vídeo aqui, ali os caras acelerando, nós ficamos entrando, forçando a entrada Deixa eu aumentar Ah, meu chão, voo, entra ou cago ou sai da moto O carro quebrado Olha lá, onde é que o carro aqui está, tem controlador, olha aí Onde é que o carro? Olha o toqueiro corajoso, dentro dos dois olhos Olha lá, olha o perigo Está muito devagado ali, não sobe nem Sobe nem a foto Centro de Caguatinga Centro que não é Centro de Matinca Aqui já enchei o carro É, mas até aqui é o carregado lá mesmo É A gente já está na análise A gente já está na análise A gente vai se separar Vamos lá, e vamos lá Vamos lá, a gente vai ter uma veia Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá. Vamos lá. As torres trigêmeas de águas claras. Descendo. E aí, vamos mais. Só descer agora. Vamos lá. 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 Valeu.